Cadê o Pardão? Pardão, Pardão, Pardão Pardão, você que foi buscar lá Eu presenciei as garrafas pet do Dino do lado de coração E estamos aqui agradecendo o Dino pela reportagem e por tudo Gente, não sei se o áudio está chegando legal aí A gente está um pouco fora Vamos voltar lá para a gente finalizar o programa, tá? E vamos voltar para lá para o áudio pegar legal Vamos voltar, pessoal, vamos subir de volta Porque o áudio está meio que cortando Se daqui da frente pegar legal, a gente pode finalizar por aqui Alô? Aqui está pegando Olha, dá para a gente finalizar por aqui, aqui está legal Pode, dá para a gente finalizar por aqui Quem mais vai falar da árvore? Silvana, fala da árvore Mesmo que você não participou, mas tudo bem Como está a árvore? Você gostou, não gostou? Claro que gostei, achei super legal a iniciativa Pena que o horário que eles estavam lá, eu estava trabalhando, não podia participar Mas achei muito bacana Achei muito bacana a ideia Ah, se todos os bairros também se unissem, se prontificassem, arrumassem o seu espaço Muito boa, muito boa a ideia e a iniciativa E só lembrando que essa árvore não é minha, nem da Maga, nem da Irami, nem da Denise, nem de ninguém Essa árvore é de todos que quiserem visitar, tirar foto e cuidar e ajudar e enfim, é isso Até logo mais eu já vou estar mostrando algumas fotos que eu tenho lá Desde o começo da montagem dela, até o término, né? Está tudo preparado lá, a gente está aqui, enquanto a criançada está na quadra aí Bairro muito gostoso de você morar Uma casa para alugar por aqui, eu acho que eu vou morar por aqui Vender eu não tenho dinheiro Entendeu? Fala uma coisa de árvore Agradecer a todo mundo que participou, né? É, só isso, né? E ficou linda, né? E o... Como é o nome da mina? Ana Laura, gostou da árvore? Gostei, muito Ajudei, todo mundo tem que ajudar e ficou linda Feliz Natal a todos Linda, vem aqui, linda Prima linda Vem aqui, minha prima linda Minha priminha aqui está com vergonha Cristiane falou da árvore, Cristiane não falou Fala da árvore, Cristiane Bom, nossa árvore A árvore, né? Em outras cidades que eu já visitei A criançada sempre Sei lá, une não só as crianças, mas como a família Então esse é um exemplo nosso aqui do Pedro Zanella Que a gente vai dar, né? A continuidade, não só a árvore Mas como outros projetos da gente aqui Esse é o nosso primeiro passo aqui no bairro Então fica a dica pro resto da cidade Adotar a união Da vizinhança Que não só fique falando E faça Esse é o meu ponto de vista Não fica criticando e sim Dá um pontapé Uma iniciativa sua E do seu colega O vizinho, alguma coisa Busque saber o correto O que anda acontecendo com a cidade E não Não ficar julgando O trabalho das pessoas Então faça a sua parte Muito bem Falou bem O que que você quer falar? Vem aqui um pouquinho A Marcela falou que tava com vergonha Depois ela falou Ah, eu acho que perdi a vergonha Vem aqui, você vai falar Tivemos um dançarino de polidense Em cima da árvore Que fez o maior sucesso Essa foto Já, já vocês vão ver Isso Eu acho que se alguém tem o meu face Lá já viu Ele é meu marido Se alguém quiser conhecer ele E assistir um showzinho dele Oi Isso, então Isso que eu falei Tá lá no face Amigos do Pedro Zanella O nosso dançarino do polidense Natalino Se alguém quiser conhecê-lo Ele tá aqui no Pedro Zanella À disposição Pessoal, vamos voltar lá dentro Pra gente mostrar as fotos Vocês vão vendo Vão comentando Pra gente finalizar, ok? É, o pessoal A Magali tá questionando Do pessoal que chegaram aí Pra ir pra quadra Geralmente eles chegam Expulsam o pessoal da quadra Hoje com a gente aqui Presente ao vivo Acho que me viu Um pouquinho eles Mas são É caso que precisa ser visto E Conversar Ver uma maneira que possa Ceder espaço Tanto pra eles Como pra gente, né? É um caso que precisa ser visto Assim Com carinho Com cuidado Alguém vai falando alguma coisa Aqui? Eu tento entrar aqui Fábrica Deixa eu só complementar Sobre a água Complementando Sobre a nossa Árvore, né Marcela Que a iniciativa A gente só fez assim Pra unir mais as famílias Aqui do Pedro Zanella Que como a Denise Até postou Um tópico No No Facebook Que antes a gente Era amigo Passava na rua Não era amigo Era colega Passava na rua Até se cumprimentava Muitas vezes Só que essa árvore Só que essa árvore serviu Pro espírito natalino Nosso E quando todos Que quiserem vir participar Junto com a gente E comemorar o natal Que vai ser uma festa Muito bonita Que a gente está tentando A gente vai Inventar várias fantasias Né sobrinha? Que daí nós vamos querer Assim Com a colaboração de todos Pra que todos Possam estar vindo E presenciando Também ela iluminada Porque assim Dependendo assim Do que acontecer Já de pegar O seu cicatriz Que a gente só está Deixando iluminado E quando tem alguém Pra olhar lá Por isso então Daí no dia da festa A gente vai deixar ela iluminada E vocês vão poder Estar desfrutando Da beleza Que ficou ali Bem iluminada Né Marcela? Que ficou muito bonita Obrigada Viu primo? Beleza Então é o seguinte Enquanto eu vou Passando as fotos Aí Quem quiser Vai comentando aí Sobre O trabalho Feito aí Tá bom? Vocês vão vendo a foto aí Então um pouco Controção Mas dá um jeitinho E vão comentando Cadê a Denise? Já foi? A Denise? A Denise Saiu daqui agora Vamos tentar É isso Só põe aqui Já vejo Vocês já vão ver Aí o pai Ele está segurando Porque a gente Tinha que ficar lá em cima Tinha que ficar Tinha que ficar lá em cima 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 Tinha que ficar lá em cima